O Wario escreveu esse livro, e na época, já estava durante o processo de escrita, na Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial, a União Soviética era aliada dos ingleses contra os nazistas. Então, no começo desse livro, eles não deixaram ir a público, porque era uma crítica muito ferrenha e era impossível não identificar no Napoleão, que é o dirigente da Granja dos Bichos, a figura do Stalin, nos Porcos, o Partido Comunista, então o pessoal meio que ficou segurando aquilo. Depois que acabou a guerra, aí essa peça acabou virando uma baita de uma propaganda antissocialista utilizada pelos capitalistas, o que não deve ter agradado tanto assim o Wario, porque ele não deixou de ser socialista, ele não pensou, ah, o socialismo não dá certo. Ele provavelmente pensou, aquilo não é o socialismo verdadeiro. Pessoas não mudam o time de futebol, e com ideologias também é muito raro de mudar. O que acontece é o tal do viés de confirmação, aquilo que você acredita, quando você olha alguma coisa, se é contra o que você acredita, você repele, se é a favor, você reforça ainda mais o seu argumento.